Os anos de estabilidade neste bando se foram no piscar de olhos. O novo macho residente os leva para uma caçada com a intenção de provar alguma coisa. Hoje, eles não irão caçar um búfalo, mas algo bem mais substancial. Esta presa tem mais de 5 metros de altura, pesa 1.800 quilos. E com as pernas mais altas que o corpo todo dos peões, seu chute pode matar na hora. Eu já vi uma girafa chutando. Dá para ouvir o som a 100 metros de distância. Ela mata o atacante na hora. Se eles quiserem abater um animal desse tamanho, os machos terão que se juntar a caçar. Não há regras que digam que os machos não caçam. Eles caçam, e eu já os vi caçando girafas, que são animais grandes. Mas é preciso trabalho em equipe para isso. Eles precisam do peso para derrubar essa fera. Uma girafa não é apenas forte e grande. Ela é rápida e ágil também. O grupo, então, precisará de uma estratégia única para ter sucesso. Eles terão que montar uma armadilha. Três leuas levam esta girafa para dentro de um bosque de acássias, onde o restante do grupo está esperando. Ela está cercada pelos três lados por árvores e com os leões trancando o quarto lado. Sem ter para onde ir. A girafa começa a entrar em pânico. Enquanto os leões esperam pelo momento perfeito para atacar. Mesmo com um bando todo contra ela, esta girafa não tem intenção de desistir facilmente. E os leões levam quase uma hora para matá-la. Enquanto o grupo se alimenta da girafa, a menos de dois quilômetros dali, o macho expulso do grupo perambula solitário na savana, cada vez mais faminto. Sua pata está ferida. E pior, por onde ele passa, parece estar entrando no território de outros bandos. Pode haver três ou quatro bandos estabelecidos nesse raio de 15 a 30 quilômetros. E a única chance que ele tem a essa altura é ficar escondido, fazer o mínimo de ruído possível e continuar andando até sair dos limites desse território. Ele costumava perseguir suas presas de forma furtiva, mas agora ele tem de ficar quieto para não ser morto. Quatro dias atrás, ele ingeriu quase 30 mil calorias. Mas gastando mais de 10 mil calorias por dia, ele tem poucas reservas. Num piscar de olhos, toda a sua vida mudou. Ficando cada vez mais faminto, está reduzido a rondar como uma hiela. Enquanto isso, seu antigo bando ocupa-se com uma refeição enorme. As mais de um milhão de calorias poderiam sustentá-los por 10 dias. Se eles pudessem comer a girafa inteira em uma única refeição. Os leões comem 20 quilos de carne e se empanturram. Eles vão vaguear, tomar um gole de água na poça mais próxima e depois descansar pelas próximas 18 horas. e se endwear no Brasil.